Como está sua vida hoje? Ela está boa ou ruim? Você tem o que precisa ou está passando alguma necessidade? Se você está feliz e com a vida sob controle, aproveite. Nem sempre a vida é assim. Na realidade, a vida é como as estações do ano. Existem períodos de verão e outros de inverno. Passamos por tardes de sol, mas por noites de escuridão também. Eu não sei qual o período que você está vivendo neste momento, mas te garanto que ele passará. Virão novas estações com suas características próprias. Os períodos de dificuldades, embora ninguém goste, ele tem algo positivo. É no meio deles que percebemos nossa impotência diante de diversos problemas da vida. Por outro lado, os momentos confortáveis carregam seus perigos também. No meio da bonança podemos pensar que somos autossuficientes. No capítulo 17 do livro de Isaías, encontramos uma profecia contra Damasco e Efraim, se referindo à aliança da Síria e Israel contra o reino de Judá. O profeta alerta que eles seriam envergonhados. A razão para isso é que no meio da bonança eles haviam esquecido de Deus. Ouça a leitura a partir do verso 10. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares fizeres crescer e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Sabe, você não precisa esperar o sofrimento e a dor para descobrir que você precisa de Deus. Você não precisa de um resultado médico anunciando uma doença grave para então buscar o teu Criador. Hoje eu quero te lembrar que não é sábio permitir que a tranquilidade da bonança te faça esquecer que existe um Deus no céu. Busque a Deus tanto na tormenta quanto na tranquilidade, pois as estações da vida podem passar, mas a fé em Deus tem que permanecer inabalável.